Cê é putaria, ela entende do assunto Escorrega, escorrega, escorrega A Pepe é carne e todo mundo Escorrega, escorrega, escorrega A Pepe é carne e todo mundo Ela senta com tudo, é um sexo bruto Vem dar pra tropa, vou te empurrar tudo Tu pede, eu catuco Essa é a hora, então senta Escorrega Cê é putaria Ela entende do assunto Escorrega, escorrega, escorrega A Pepe é carne e todo mundo Escorrega, escorrega Escorrega, a Pepe é carne e todo mundo Cê é putaria Ela entende do assunto Escorrega, escorrega, escorrega A Pepe é carne e todo mundo Escorrega, escorrega, escorrega A Pepe é carne e todo mundo Ela senta com tudo, é um sexo bruto Vem dar pra tropa, vou te empurrar tudo Tu pede, eu catuco Essa é a hora, então senta Escorrega Cê é putaria Ela entende do assunto Escorrega, escorrega, escorrega A Pepe é carne e todo mundo Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega A Pepe é carne e todo mundo